Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro, tá? Então eu vim aqui dar uma resumida pra vocês, porque eu dei uma sumida do canal, fiquei alguns dias sem postar vídeo aqui. Pra quem já me acompanha sabe que eu tava de férias com o marido duas semanas, né, novamente. Então eu tava lá pra praia, gravei, acho que só um vídeo pra vocês, que foi da remada lá do passeio, né, que a gente foi remar lá pra uma ilha, tá aí no canal, se vocês quiserem assistir também. E fiquei todos esses dias sem postar nada, a gente retornou na segunda-feira, né, mas estamos na correria de marcar exame, fazer exame de rotina, então não deu tempo de gravar nada pra vocês, mas hoje vou retornar a gravar pra vocês, tá? E também no finalzinho das férias, meu marido perdeu a avó dele, então ficamos esses dias sem gravar aí pra vocês. Meu marido está em casa ainda, vai ficar até sexta, então é isso. Uma resumidinha pra vocês, espero que não fique mais sem gravar vídeo aqui pra vocês, né, desde que eu comecei o canal, eu nunca deixei uma semana sem gravar vídeo pra vocês, toda semana eu postava um ou dois vídeos, mas infelizmente faz o quê? Acho que uns dez dias que eu não posto vídeo aqui, né, eu postei um monte ontem, foi um vídeo de shots, né, que é um vídeo de um minuto, também teve boa visualização, gostei de fazer vídeo rapidinho, acho que eu vou começar a fazer mais vídeos assim aqui pro YouTube, né. Então é isso, minha gente, e hoje, quarta-feira, de manhã, agora é meio-dia, então de manhã eu também levei minha filha pra fazer uns exames e tal, e agora eu retornei e vou começar a dar aquela organizada na casa, né. Então eu vou começar pela área externa da casa, vou lavar lá a parte de fora, lá a garagem, depois eu venho pra parte de trás aqui, e também eu quero lavar a minha sacada lá. E a minha casa faz alguns meses que eu não lavo os vidros dela, então é isso que eu quero fazer também antes de fazer a faxina na casa, tá. Ainda tô com as roupas na mala, não desfiz mala, meu quarto tá uma zona, uma bagunça de roupa. A única coisa que eu fiz depois de vir de viagem foi lavar todas as roupas, tá. Já consegui lavar todas as roupas, então já é uma coisa a menos, né. Então é isso, minha gente, me acompanha aqui hoje, lavando a área externa da casa, tá bom. Um beijo pra vocês e bora pro vídeo. Então eu vou começar lavando aqui, tá. Aqui é a garagem, aqui tá uma mancha, né, que a Mila fez xixi, porque quando eu deixei ela com a minha vizinha, minha vizinha que olhou ela pra mim, que deu água, que deu comida, eu não levei ela dessa vez, tá. Aqui muito transtorno pra levar ela, então eu deixei ela, ela fez xixi aqui. Ela nunca faz xixi aqui, mas como a gente não tá em casa, ela fez aqui, ó. Então eu vou lavar aqui e ali também. Ela faz ali. Então aqui tá bem sujo, eu vou começar lavando tudo aqui, tá. E aí Vamos lá. 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 Tchau. 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 Terminei aqui de limpar a sacada, ó. O chão ficou bem limpinho, tava bem sujo, né, como vocês tinham visto. Lavei esse janelão aqui também. Limpar ali embaixo, ó. Caiu toda a sujeira aqui de cima. Então eu vou terminar lá. Tchau. Uma pausa aqui pra tomar água, né, porque... Tá muito calor, gente. Então, bora lá se hidratar. Eu vou contar pra vocês como adquirir essa garrafinha aqui de 2 litros, ó. Tá? Então, eu até coloquei aqui no YouTube pra vocês uma fotinha que eu tava fazendo um sorteio lá no Instagram, tá? Pra quem se inscrevesse no meu canal, marcasse 3 amigos, repostasse, né, o que eu tinha postado ali. E que eu ia fazer o sorteio dessa garrafinho aqui, né, que eu ia fazer o sorteio dessa garrafa aqui, tá? Essa garrafa chegou aqui pra mim. Mas eu vi que é furado esse negócio de sorteio, tá? Desistir de fazer o sorteio, porque todos que marcavam lá, eu percebi que eu não ganhava nenhum inscrito aqui no YouTube. Então, eu desisti de fazer o sorteio. Vocês se inscreviam e eu sorteava a garrafa pra vocês. Mas eu não vou mais sortear nada, tá? Desistir disso, eu acho que não dá certo, é furada. E é muito trabalho pra mim também, tá? Mas é mais por isso que eu queria ganhar mais inscritos no YouTube, tá? Pra chegar a mil inscritos. Mas percebi que não. Que quem gosta de mim vai se inscrever, tá aqui porque gosta, né, dos meus conteúdos, das coisas que eu posto aqui. E quem sabe, mais lá pra frente, quando eu conseguir, né, um público maior, né, em forma de agradecimento, eu fazer um sorteio pra vocês. Mas sem troca de favores. Só vou sortear pra presentear vocês e pronto. Mas, por enquanto, eu não vou fazer mais esse tipo de sorteio aqui. Então, eu fiquei com a garrafa pra mim, tá? E eu vou também falar no Instagram lá, né, dar o motivo por que eu desisti do sorteio, falar o motivo, como eu tô falando aqui pra vocês, tá bom? Então é isso. Agora eu vou terminar esse lado aqui, que tá bem sujo e acabou aqui a frente da casa. E aí 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 Tchau, tchau. Agora sim, tá tudo limpinho aqui na frente, tá? Bom, tudo limpinho, né, Mila? Agora você pode brincar aí bastante. Agora é duas e meia quase da tarde, tô preparando um arrozinho aqui, um feijãozinho ali, esquentando, que tava congelado. E vou fazer uns bifes aqui, tá? Ó. Então esse vai ser nosso almoço. Agora eu tô aqui no sofá descansando do almoço, tá? É... comendo uma goiabinha. Também vou mostrar pra vocês aqui o que eu encomendei da farmácia, tá? Isso aqui foi indicação da minha cunhada Gisele. É produto pra poder clarear o melasma, né? Que eu tenho, ela também tem. Então ela falou que é muito bom, ó. Comprei esse aqui, ó, sabonete líquido facial. Pra... Pra... Pra lavar o rosto antes, tá? É dessa marca aqui, ó. Da Hall. Da Hall. Suavie. Sabonete dermatológico. Pele sensível. Elimina as impurezas sem agredir. Suaviza e acalma. Zero por cento álcool. Corante e parabenos. Ó. Se vocês quiserem tirar um print aí pra vocês. Sabonete líquido é bem bom. E também, depois do sabonete, depois que você lava o rosto, né? O sabonete, você passa esse aqui, ó. Niveas Luminums. Ó. Deixa eu ver se consegue focar aí pra vocês. Então esse aqui, ele... É... Reduz marcas escurecidas. Uniformizando o tom da pele. Então esse aqui, diz que ele dá uma clareada, né? No melasma aqui, ó. Então eu vou testar esses dois produtos. Daí depois, mas eu conto pra vocês se fez efeito em mim ou não, tá bom? Então agora eu vou descansar aqui. Terminar de comer minha goiabinha. E voltar a lavar a área lá de trás, lá, né? A churrasqueira lá, lavar o piso que tá bem sujo lá. Então é isso, minha gente. Até depois. Agora eu vou dar uma lavada aqui no chão de trás, tá? Churrasqueira. Que aqui, ó, tem uma calha, ó. Quando chove a sujeira vem toda aqui. Daí fica cheio de sujeirinha preta, assim, sabe, ó? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Então fica cheio de areinha, assim, ó. Ó. Daí eu vou... Vou lavar tudo aqui. Pra deixar esse chão aqui bem limpinho. Vou aproveitar e vou lavar essa janela aqui também. Essa porta-janela aqui, ó. Tá bom. 5 a.m. And we are in trouble But we don't really care Tell ourselves There's always tomorrow But it will still be fair No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore No, I just wanna say hello And do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put up a fight Let's make a hit and run Till we fall apart They can't hold on forever So just say hello Yeah, we'll be going all night 9 to 5, we're all on the hustle We wanna get away Another day of begs, steal and borrow And that is safe to say No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore No, I just wanna say hello Hello, and do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put up a fight Let's make a hit and run Do whatever I like They can't hold on forever So just say hello Yeah, we'll be going all night Música Música Terminei aqui de limpar o chão aqui, limpei a mesinha aqui e ali, também passei um pano ali na churrasqueira, passei um pano no vidro aqui pro lado de fora e também passei um pano aqui nesse vidro aqui que tava cheio de pó, tá? Então é isso. Então é isso minha gente, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Tô bem cansada, né? Porque lavar parte de fora da casa também cansa, não é só a parte de dentro. E é isso, agora já tá tudo limpinho aqui e eu vou começar organizando a casa por dentro agora, daí eu vou gravando em sequência pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, curtem aí, comenta e é isso. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!